Música Tu és, quem me guia, sabe interessar e não alcançar Tu és, meu amigo Cê vai, e se eu gira por uma mão Brindas a dor na praia respirar E vai andar, sob as águas Tu és, tu és a minha salvação És, meu amor, minha chão Minha canção e o meu amor Aleluia, 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 aleluia Se o sol se for e a noite chega Tu és, quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és, meu abrigo Se o sol se for e a noite chega Tu és, meu abrigo Se o sol se for e a noite chega Tu és, meu abrigo Se a tempestade me alcançar Tu és, meu abrigo Salvação, peço minha dor, minha paixão, minha paixão, meu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o sol se poderá encher a dor, tu és o que te quer, sabe em pesagem, minha paixão, tu és meu abrigo, meu amor. Se o sol se poderá encher a dor, tu és o que te quer, sabe em pesagem, minha paixão, meu amor. Se o sol se poderá encher a dor, tu és o que te quer, sabe em pesagem, minha paixão, meu amor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 O que é isso?